Fala pessoal, aqui é o Felipe do Muito Supremo e hoje eu quero começar com vocês uma minissérie de uns dois ou três episódios de um jogo de gerenciamento recém-lançado chamado 1849. 1849 acontece durante a Corrida Ouro na Califórnia, nos Estados Unidos, nesse período que é o nome do jogo, 1849. Que já na tela de introdução a gente pode ver meio do que se trata, aquele negócio de Vale Oeste com salons, construções de madeira, caipiras, muitas bebidas é claro. Na prática a gente vai ter que fazer a nossa própria cidade, construir um negocinho para pegar madeira, comida, evoluir nas casinhas, combater o crime e tudo mais. Mas eu já adianto para vocês que esse é um jogo bem simples, sabe? Ele peca muito em profundidade, principalmente se comparar a outros jogos de gerenciamento que a gente costuma ver aqui no canal. Mas isso eu vou mostrar para vocês mais em detalhes durante o gameplay nessa minissérie. Vamos lá então, o jogo tem uma parte de campanha aqui, mas a gente vai jogar o modo sandbox, que aí a gente pode ver tudo, né? E a gente pode escolher o lugar que a gente vai começar a nossa cidade. Então essa aqui é a Califórnia e eu não sei se até hoje, eu sei que tem muitos desses nomes que você pode encontrar hoje no mapa real, né? Como Napa, tem aqui, tem São Francisco. Dependendo do lugar onde a gente clicar aqui para começar a cidade, aqui mostra qual que é o clima, como é que é o tipo de terra, como é que se tem metais ou não e o tamanho, né? Então Lano, Sonoma, vamos começar em Napa. Napa é uma região que eu conheço da Califórnia, vocês não sabem, mas eu adoro vinhos, é a minha bebida alcoólica predileta. E o Napa Valley é o lugar dos Estados Unidos onde se produzem os melhores vinhos de lá. Eu acho que é bem justo a gente começar, mas ainda assim, ainda tem lá Rio de Médium, eu quero um Rio de Médio, vai. É Foothills, então é meio que uma florestinha, clima normal, sem metais, não tem problema. Mas os metais aqui não são fundamentais para nenhuma cidade, apesar de ser da corrida ao ouro, o ouro é só mais uma coisa que você pode vender no jogo. Deixa eu dar um stat, ele vai carregar, e aqui eu posso escolher uma dessas três condições de início, né? Posso começar com 5 mil e nada, posso começar com 2 mil e algumas construções, ou mil e alguns Tough Pioneers, né? Uns caipiras bem doidois. Eu, para mim, eu gosto de começar nos 5 mil logo. Para mim, se eu começar com mil, eu só começo com pouca coisa e eu tenho que ficar esperando para acumular dinheiro. Então vamos nos 5 mil logo, vai ser melhor para essa nossa minissérie, né? Então aqui, 5 mil, e essa a gente só começa com esse depot, que é o lugar onde ficam armazenados os itens. E a primeira coisa que a gente vai fazer é construir uns lugares de casinha. Então eu vou construir... Pode ser uns... Uns 5, isso. Pronto. Deixa eu remover essas coisas aqui. Então, clicando nessas árvores, eles removem, cada uma custa 50, mas elas acrescentam madeira para a gente, ó. Ganha 50 de lumbar. Então a gente vai começar, na verdade, com bastante madeira aqui. E essa madeira vai ser essencial para as primeiras casas fazerem o seu upgrade. Se eu clicar nessa casa, por exemplo, ela precisa de comida e de lumbar para ganhar um upgrade. Tá joia, né? Pelo menos lumbar a gente tem bastante. Vou tirar essas pedras do caminho também. Pronto. E agora vou construir... A minha primeira construção vai ser um negócio de comida. Eu vou, na verdade, construir um hunting camp. Produz carne e produz também... É... Pelis, isso. Hides, pelis. Que a gente vai usar depois para fazer um monte de coisas. Para upar essas casinhas. Mas eu vou colocar também... Vou deixar ele por enquanto só. Eu vou colocar um negócio de pegar madeira também. Porque é... Só essas que a gente vai pegar nas árvores não vão ser o suficiente. É bom a gente ter uma fonte contínua de madeira. Então eu vou colocar um desses. Um lodging camp. E aí os nossos próprios cidadãos aqui da vila vão começar a trabalhar nesses lugares. Eu tenho 35. E tenho 10 posições de trabalho aqui, né? Tem 2 na hunting camp. E tem mais 2 aqui na lodging camp. Tem mais vagas. Eles devem entrar logo, logo. O meu objetivo aqui... Já que não tem minerais, minérios, né? Para eu conseguir vender. Tem até um pouquinho de ouro. Que a gente pode só extrair por diversão. Mas é muito pouco isso aqui. Então o meu objetivo é tentar manter uma balança comercial, não. Uma balança de finanças bem estável. Então, por exemplo, eu estou ganhando 200 de aluguel e estou pagando só 35 de salário. Eu não sei muito bem como é que funciona isso, não. Então, a minha teoria é que isso é tipo... É como se eu estivesse fazendo trabalho escravo aqui. Porque os caras pagam mais aluguel do que você paga de salário para eles. Eu não sei de onde que eles trazem esse dinheiro. Mas é assim que funciona esse jogo. A gente tem que tentar manter esse aluguel. Que eu acho que inclui as coisas que você vende. Como comida, madeira, né? Tentar manter esse aluguel acima do que você paga de salário. Aqui está a esquerda. Esse aqui custa 20. Esse aqui custa 15. Então tá. Então, essas casas agora, para elas conseguirem evoluir, elas precisam de um salão. Mas antes, eu vou regularizar essa buza aqui, que é o álcool. As casas não evoluem sem álcool. Sem álcool, o povo vai embora, né? É essencial, tipo, para essa época. Antes, deixa eu fazer algumas estradinhas aqui. Essas ruas são gratuitas. Você pode fazer isso à vontade. Vou só secar aqui para ficar bonitinho. E, bem... Vamos fazer uma fonte de buz. Então, a gente pode fazer o vinho. A gente pode fazer brandy. Pode fazer whisky. Vamos fazer vinho, né? A gente está no Napa Valley. Eu criei nesse lugar só para a gente ver o vinho, né? Então, é aqui na produção. Vamos em vineyard. Vamos construir um para cá. Pode ser. Aqui um vineyard. Só que só as uvas não são o suficiente. Tem que fazer um winemaker também. Pronto. Um do lado para o outro. Esses carinhas vão levando essas carrocinhas. Eu sei que são coisas meio que reais, assim. Reais no sentido que ele leva o recurso de um lugar para outro. A gente vê muitas dessas carrocinhas por aí. Agora, tem um povo que fica andando. E eu não sei muito bem se é real ou não. Está vendo? Tem esses caras. Acho que tem uns que vão pegar recurso lá no deporte. Mas depois tem um monte de cara que fica andando à toa. Bom, tá. Tem buze. Ah, comida. Deixa eu só regularizar a comida. Mais uma coisa que eu acho que a gente vai precisar. Na verdade, eu vou fazer outro hunting camp. Eu ia fazer uma padaria. Mas eu vou deixar para fazer isso mais tarde. Eu vou fazer outro hunting camp bem aqui. Isso. Estou construindo as casas tudo aqui. Porque aqui a gente vai construir um salão. Vai construir um negócio de xerife. E para as casas aproveitarem realmente dessas coisas. A gente tem que construir bem perto. Olha, estou começando até criminoso aqui, né? Então vamos construir umas coisas bem básicas aqui. Como o salão. As casas precisam desse salão para poderem evoluir. A gente pode construir também uma fire brigade. Velho, isso aqui é tipo essencial. Esse fire brigade. Se começa a pegar fogo na cidade, pega tudo. Tudo. De uma vez, velho. O fogo não para. E depois que você constrói a fire brigade, parece que não adianta mais nada. Eu já pedi cidade inteira por causa de fogo. Por isso é muito importante construir em volta desse departamento de fogo aqui. Desses bombeiros. E é bom que só uma funciona, pelo menos por agora. Tá. Bandidos ali. Ah, vou construir o negócio do xerife. Então eu vou botar o xerife para cá. Isso. Porque aqui nesse espaço depois, eu vou pôr uma escola. Vai ficar mais próximo dessas casas. Que elas vão precisar da escola para poder evoluir. Então, eles já estão evoluindo. Então, 4 food, booze. Tem lumber. Agora elas precisam de bods. Vamos ver como é que está a nossa balança aqui. Rent, 450. E salário, 150. Então, por enquanto, está bom. A gente pode participar do comércio também. Vamos até ver aqui. Eu não gosto muito desse comércio no sandbox. Porque ele é aleatório. Então, às vezes você pode ter, tipo, uma mega sorte. Ou então, um mega azar. Vamos ver. Eu posso vender ouro, rides, carne enlatada e picaxes. Eu não vou conseguir produzir nada. Além da... Só vou conseguir produzir rides aqui que eu posso, né? Eu posso comprar picaxes. Posso comprar brandy. Posso comprar azeite, vinho e lamba. Não tem nada de útil aqui, ó. E às vezes você dá muita sorte nessas trocas. Eu acho que é tudo aleatório. Porque teve uma vez que o cara comprava cada 10 madeiras minhas por, tipo, 50. Então, eu vendia 100 madeiras, que é muito fácil. Você corta duas árvores dessas. Eu vendia para o cara por 500. Quando eu vi, eu tinha, tipo, 20 mil de dinheiro. Só vendendo a arvorezinha, assim, para o cara, velho. É uma coisa meio idiota, né? Mas vamos mexer no comércio depois, né? Vamos focar nesse negócio de manter essa balança financeira, por enquanto, mais estável. Então, tá. Casas precisam de rides. E para a gente conseguir rides, a gente vai precisar construir uma só mil. Eu vou fazer ele aqui perto do lugar de madeira, para ficar mais fácil. E vamos cortar um pouco essas árvores também. Aparece os caras, eles começam a cortar o negócio do lado. Acho que você sumou no cara para cortar a madeira, né? Meu Deus do céu. Deixa eu tirar isso aqui. Cinco casas. Eu acho que eu vou construir até mais uma. A gente pode manter pelo menos seis aqui. Normalmente manter seis e sete dá um tanto bom. Tá. Só o Bill está fazendo isso. Eles estão recebendo a bordo. E agora... Ah, está vendo? Já estão pando as casas. Quanto mais a casa é upada, mais maior é o aluguel que ela paga. O rent. Então, agora vai precisar mais de... É. Eu acho que só esse negócio de vinho aqui não vai ser o suficiente. O povo bebe para cacete aqui. Então, eu vou fazer mais umas ruazinhas para cá. O importante é ver até onde que vai esse departamento de fogo. Ele vai até mais ou menos ali. Eu vou pegar essas casas, fazer uma ruazinha para elas aqui. Fazer uma rua até atrás também. E vou fazer uma fazenda de frutas. Cadê isso aqui? Pronto. Orchard. Isso. Então, ele faz frutinhas, tipo maçãs e tudo mais. E aí, com uma destilaria, eu consigo transformar essas frutinhas em... Acho que ele fala que é brandy aqui. Mas na verdade pode ser uma pinga de frutas qualquer, né? Ai, ai. Deixa eu ver. É até caro, velho, essa destilaria. Então, eu já fico meio perdido aqui nesses botões. Então, tá. Brewery. Faz beer. Destilaria, é isso. Whisky from wheat or brandy from fruit. Então, tá jóia. O brandy ou conhaque, né? É isso. Na verdade, é feito de uva destilada, né? Nota que a Orchard e a destilaria ficaram viradas pra cá. Não tem como eu girar as coisas aqui. Você vê que essas construções são todas sprites, né? E pelo jeito, os caras só fizeram um sprite pra cada um, sabe? Ela virada pra cá. Ao contrário de quatro. Eles viram ter feito quatro sprites. Uma pra cada lado, pra você poder ir girando. Mas, pelo menos, essa versão que eu tô jogando, não tem como girar. Você só tem isso também, né? Fica essas coisas meio feias aqui. A destilaria tá virada pra cá. Mas os caras vêm andando pela porta dos fundos. Tá. Vou imaginar que a banda de frente tá aqui, né? Ó, um telégrafo do prefeito. Eu tenho que mandar um negócio, um supply de lumber. É uma missãozinha. Mande 100 de lumber pra reparar as minas. E eu ganhei 144 garrafas em troca disso. Foi uma boa troca. Essas missõezinhas vão aparecendo aí durante o jogo. Às vezes, elas são uma furada, né? Igual o cara paga mil pra eu achar uma mina de ouro. Aí ele achou ouro equivalente a, tipo, 700 de dinheiro. Não adiantou nada. Foi uma droga. Beleza. Nós temos as casas, então, evoluídas aí pra medium house. E o próximo passo agora são as fábricas, os tecidos. Eu só me preocupo pra ver o que que tá faltando aqui. No nosso de pote, nós temos, aparentemente, bastante comida e buze, né? Buzze que é o álcool. Nós temos raid e tudo mais. Eu acho que a gente devia fazer um pouquinho mais de comida aqui só pra garantir. E pra isso eu vou fazer uma fazendinha. A fazendinha e mais a padaria são coisas que são bem baratinhas. Então, eu acho que compensa sempre fazer. Eu vou fazer a padaria também. O capeta tá ok, velho. Toda vez que você mandar, ele colher a árvore. Então, cadê a padaria e a sua bakery? Tá jóia. E aí eles vão começar a produzir pãozinho aqui. Tem gente que dá upgrade em cada uma dessas construções também. Mas o upgrade é tão caro em relação ao benefício que ele traz, que eu só acho que isso só vale a pena quando você tá bem rico e sua cidade tá faltando espaço. Ah, já tem seis. Vamos fazer mais uma casa, vai. Fazer ela aqui, né? Isso. E aí o depote vai ter mais comida, buze, beleza. Então, vamos pra parte dos tecidos, né? Mais um upgrade. Deixa eu ver como é que tá a minha balança. 450, eu tô gastando 340. Não tá tão ruim assim, não. Mas, claro, poderia ser bem melhor. Então, vamos lá. Eu tenho que construir primeiro a fazenda de algodão. Isso é Cotton Farm. Será que isso chega? Onde é que chega esse Fire Depot? Ah, eu vou fazer ela... Aqui pra cá. Tem que aproveitar esse espaço aqui, ó. Vou tentar fazer uma mina de ouro só pra mostrar pra vocês como é que funciona. Mas, por enquanto, então Cotton Farm. Bem aqui. E aí eu vou precisar agora é o... Deixa eu ver como é que chama. Não. Tem a Cobbler Carpenter. Aí tem o Teila que faz roupas finas. Esse aqui faz... Ele faz tecidos a partir de algodão. Pronto. Eu não sei se uma vai ser o suficiente pra sete casas, não. Mas, por enquanto, eu vou deixar assim. Assim quando começar a faltar, eu vou e faço outras. Importante ter sempre dinheiro sobrando pra lidar com essas emergências. As casas, se elas não tiverem os materiais necessários pra ela se manter no seu nível, elas ganham um downgrade. Não sei como, né? O cara, tipo, faz uma mega mansão, assim. Ah, agora faltou, sei lá, peles. Aí o cara reduz pra um barraco. Eu não sei qual que é a lógica disso, mas é, sabe? O jogo não tem muitas mecânicas de gerenciamento, no sentido que você tem que se preocupar com vários aspectos da sua sociedade, da sua cidade. A única coisa que você tem que preocupar é isso aqui. População e lugares de trabalho, porque se você tiver muita gente e pouco trabalho, isso aumenta o crime, né? E preocupar, às vezes, com fogo. Então, a gente pode ver aqui, gold, não sei o quê. Crime, danger. É, você vai lidar com fogo, com os criminosos, que é só você fazer um xerife depois de uma cadeia e, tipo, tá tudo resolvido. Não precisa de fazer mais nada, sabe? E das necessidades dessas casas, não tem mais nada, né? E manter sempre o dinheiro positivo. O que muda é de uma região pra outra, né? Às vezes você chega numa região que tem muito ouro. Aí você pode começar a explorar, mas esse começo aqui, você pode fazer da maneira que você quiser, sabe? Essa parte do ouro, infelizmente, acaba sendo só um, tipo, um extra pra você ganhar dinheiro. Porque ele não é necessário pra nada aqui, ó. Eu posso fazer uma cidade inteira sem ouro, sem nada. Sem precisar de nenhum recurso aqui. Posso construir o cara pra pegar madeira e não ter nenhuma árvore aqui perto, né? Então, tá. Essas casas precisam de fabric. E essa aqui precisa... Eu acho que ele vai precisar da escola pra poder crescer. É, mas eu acho que todo mundo precisando mais de fabric. Quantas que eu tenho aqui? Quantas fabrics eu tenho no meu dipot? Então, tem muito pouco. Provavelmente, eu tenho que fazer mais de um negócio dessa fabric. Então, vou fazer mais de um negócio de algodão. E isso vale a pena, porque depois eu ainda vou pegar parte do tecido pra transformar em roupa chique. E os caras, eles não abandonam as coisas primárias, por exemplo. Se eu colocar... Depois, eles vão pegar... Querer sapatos. Desculpa. Eles vão querer sapatos, por exemplo, né? E apesar de você dar sapatos pra eles, eles vão continuar querendo o couro normal. Não sei porquê. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Fazer mais de uma... Cotton Farm. Vou continuar fazendo elas pra cá mesmo. Isso. Aí, agora eu vou fazer mais umas estradinhas aqui pra gente. Vou expandir isso aqui. E fazer mais um negócio de... De pegar fabric, isso. Se eu achá-lo aqui facilmente dessa vez, né? Pronto, coloquei aqui. É importante não colocar muita coisa além do que essas casas precisam, porque senão, aí você começa a ter custos muito elevados com salários, né? Você sai custando um monte de coisa, de repente, sua balança de salários tá gigantesca. Mas aqui tá funcionando bem, tá vendo? A gente tá indo conforme a necessidade, todo gerenciamento é meio que assim, né? A gente não pode sair na frente, senão as coisas sempre acabam dando errado financeiramente. E por isso que tá dando certo. Tô indo conforme a necessidade deles. Então, essas casas precisam agora de Stone. E Stone, a gente pode colher até algumas aqui, mas ele tem sua própria construção também. Tem a Stone... Stone Mason, isso. Então, a gente pode... Não, a Stone Mason faz... É Stone Bricks através da Stone. Então, não é essa, não. Stone Query. Isso. Espero que isso alcance lá. Nossa, ele ficou bem no limitezinho ali, ó. Então, eu tenho que construir mais algumas coisas pra cá agora. Ah, e aqui também que cabem coisas. Então, eu vou fazer pra cá. Só tirar essas árvores do caminho. Pronto. Joia. Esse aqui vai dar certo. O que que você ganha? Tá faltando fruta pra você? Pronto. Já deu certo. Tá. Elas só precisam dessa Stone. E eu acho que elas vão crescer. Elas não precisam de mais nada. O que que tá acabando mesmo é a nossa grana. 680... 480. Tá positivo? Então... Ah, tá. O cara já me deu um empréstimo. Às vezes acontece isso, sabe? Cai a semana do salário, mas você não tá recebendo. Aí você acaba fazendo ganho positivo. Ele tem essa última salvação. O cara vai te dar 500, igual aconteceu aqui. Tá. Eu vou deixar acelerado um pouco pra eu ganhar um pouco mais de dinheiro. Como eu sei que minha balança tá positiva. Apesar de pouco positiva, né? Tá adiantando. Tá. Eu só preciso agora da escola. Elas vão crescer e voltar a me dar bastante dinheiro. A escola é baratinha. Construindo aqui. Aí quando o povo começar a trabalhar, essas casas vão evoluir. E minha balança vai aumentar. Nota que essas cidades só tem homens, né? Depois de muito tempo aparecem umas mulherzinhas aqui. E é desde o começo. Homens, né? Se eu tivesse como pra pôr nome nisso aqui. Minha cidade é a Porto Alegre. Cidade de macho. Gaúcho macho. Porque só tem macho na minha cidade. Olha uma mulher. Só uma. 50 homens e uma mulher. E os caras tudo caipira, assim. Arma, bicho. Macho. Então, esse é o nome da minha cidade. Porto Alegre. Porto Alegre, tia. Tá jóia. Sem mais brincadeiras. Então, agora, furniture é o próximo passo. Mas, antes disso, eu queria mostrar um pouquinho pra vocês do sistema de comércio. Então, é o seguinte. Eu quero fazer esse negócio pra pegar ouro. Aliás, a gente vai fazer aqui. Vai ser pouquíssimo, né? Vai ser um dia que a gente vai gastar à toa. Mas, vai valer a pena. Então, antes disso, eu preciso comprar essas piquexes. E eu preciso abrir essa rota. Vai custar 700, velho. Nossa Senhora, é muita coisa. Vou até acelerar aqui pra ganhar mais dinheiro. Então, eu abri a rota pra que eu pudesse comercializar, então, piquexes. No caso aqui de eu comprar essas piquexes. Eu vou precisar comprá-las pra poder depois minerar o ouro e vender pra uma outra cidade. Então, deixa só acumular um pouquinho de dinheiro. Porque essas piquexes são bem caras. Então, vamos comprar umas... Nossa, vou comprar nem 10 eu não tenho dinheiro. Caralho, velho. Nem 10 não dá. Então, eu vou acelerar um pouco aqui. Pra gente... Deu dinheiro isso. A balança ainda tá positiva. Então, tá ótimo. Tá ótimo. Agora vai dar. A gente vai gastar ainda mais dinheiro pra poder abrir a rota do ouro. Tem um cara roubando pedras. O cara tá roubando pedras. O ladrão tá roubando muito pedra. Tá. Eu vou comprar 10. Eu não tenho nem como produzir essas ferramentas. Porque eu preciso de minérios de ferro. E não tem minérios de ferro aqui. Então, tá. Então, 500. Quanto que é pra abrir a rota do ouro agora? Ah, tá. Ela já abriu. Porque... Ah, tá. Beleza. Eu vou comprar as piquexes de Santa Helena e vender o ouro também pra Santa Helena. Então, eu só precisei pagar isso aí uma vez, né? As outras cidades aqui tem Martínez, San Francisco, San José, Woodland. Tá. Eu acho que a gente não vai mexer, não. A gente pode focar agora em só fazer a mina de ouro. Como tem esse pequeno negócio de ouro aqui, né? A gente vai poder explorar. Então, vamos construir goldmine. Custa mil, velho. E o importante de eu comprar essas ferramentas primeiro, antes de construir a mina, é que eu tenha, tipo, eu não vou gastando dinheiro à toa enquanto essa mina tá lá, mas não consegue minerar nada, sabe? Vou pagar salário à toa, né? Eu não quero isso. 1.300. Só mais um pouquinho. 1.480. 1.495. 1.500. Vamos colocar a mina de ouro, então, aqui. Em cima. E ela vai começar a funcionar. Tá. Olha o cara trabalhando lá. Ai, ai. Passa o dia inteiro trabalhando aí, olha. Tá, jóia. E assim, quando ele começar a minerar esse ouro, eu vou até acelerar mais um pouco de novo, porque aí ele vai aparecer no nosso estoque e a gente pode vender ele. O ouro é uma coisa que você vende, assim como azeite também. Uma coisa que nesse jogo é meio que só feita para vender e ganhar muita grana. Olha, 1.800. Ó, vou vender. Então, vai 1.300. As ferramentas dele são caras, mas eu acho que no final das contas vale a pena. Dependendo do tanto de ouro que a gente vai extrair aqui. Eu acho que o ouro já acabou. O ouro já acabou, velho. Que tristeza. Deu só para a gente ver como é que funcionava, né? Gastamos 1.000. Gastamos mais 1.350. 2.350 para fazer uma mina de ouro para ganhar 300. Foi excelente. Foi um excelente negócio, velho. Bem, pessoal. Com isso, eu vou terminando essa parte aqui. Eu acredito que já na próxima parte a gente já consiga o Paz das Casas ao máximo. E dá uma olhada em todas as outras construções. Talvez a gente mexa mais um pouquinho no comércio. Vamos ver o que vai rolar. Então, não deixe de acompanhar a próxima parte. Olha, está pegando fogo. Pegou fogo, velho. Tem tristeza. Não deixe de acompanhar a próxima parte da nossa minissérie de 1849 aqui no canal. através do link que eu vou deixar para vocês aí na descrição.